Olá, estudantes! Eu sou a professora Cássia, professora de inglês. E hoje, quarto ano, nós vamos estar encerrando as nossas correções da unidade 8, capítulo 2, na página 154. Essa primeira questão aí, está pedindo que você coloque as palavras de time sequence, de sequência. Lógico, em primeiro, first, a seed is a planted in the ground or in a soil. Next, a tiny new plant is brought from the seed. Then, roots grow down into the soil and the stream grows up. Finally, more leaves and sometimes flowers grow and a plant is formed. Gente, como eu falei na aula passada, você pode estar escolhendo usar o them ou você pode estar escolhendo usar o after that. Nós temos cinco palavras para sequência de tempo. Mas, como nessa questão só tem quatro opções, first sempre vai ser a primeira e finally sempre vai ser a última, você escolhe qual das outras você utiliza. No caso, nós utilizamos them, next e next. Aqui, pessoal, tem um joguinho de sequência, trabalhando as seasons, que são as estações do ano, em time sequence, divirtam-se. Na segunda questão, ele coloca a imagem, né? E ele quer que você escreva um pequeno texto a respeito dessa imagem, que tem a referência também à planta. Ele, no caso aí, quer que você crie cinco frases, tá? A primeira com first, a segunda com next, depois them, depois after them e finally. E aí, pessoal, vocês têm palavras como seed, que é a semente, root, que é a raiz, sprout, que já é a raiz com a primeira ramificação, que é essa aqui, ó, para fora da terra, quando você vê os primeiros sinais da planta. Depois, vocês vão ter a tree, que é a árvore totalmente feita, né? E aí, ele ainda passa para a blooming, que é ela cheia de flores. Depois, ele segue para a fruitification, que é a frutificação, os frutos. E depois, ele mostra aqui, ó, a fruit, né? E dentro tem a seed começando todo o ciclo de novo. A imagem aí, tem muito mais ciclos do que palavras de sequência, né? Time sequence. Você pode estar utilizando até mesmo duas frases. Por exemplo, você pode escrever, first is a seed, next is a root, and, você pode colocar os dois, como eu falei, sprout. Olha aqui como já dá certo. Aí, você coloca aqui, ó. Then has a big tree. Depois, uma grande árvore. E olha que interessante. After that, Eu já estou indo para o verbo has agora. Aí, eu vou colocar de novo dois juntos. Eu vou colocar o blooming. E olha que interessante. Você pode utilizar, por exemplo, só o after. And after, eu vou colocar, ó, fruitification. E olha que interessante. And, pessoal, nosso e, ó. E, finalmente, a fruit and a seed again. Olha aí. Eu já coloquei aqui a palavra and, que é o i. Coloquei aqui de novo. Eu vou ter a semente e botei o again, que é de novo. Rapidamente, você pode escrever pequenas frases. E, cada frase, você pode estar iniciando com as palavras de timer sequence. Esse textinho aqui na página 155, vai ajudar você a responder a terceira questão da 156. Primeiro, nós somos um ovinho dentro das nossas mães. Depois, esse ovinho começa a se multiplicar e mudar. Body parts are formed and we start to look more and more like a human. Parte do corpo humano são formadas e nós começamos a nos parecer mais e mais com os humanos. E depois de nove meses, nós nascemos. At the first stage of our lives, we are called infantis and then toddlers. No primeiro estágio das nossas vidas, nós somos chamados de infantis. Ou os toddlers, que são as crianças, os menores. It is when we start to walk and talk. É quando nós começamos a andar e falar. The next stage is our childhood. And you are right there. O próximo estágio é a nossa infância. E nós, quer dizer, você está exatamente aqui. It is when we learn to things on our own. É quando você aprende coisas por você mesmo. After some years, we get to adolescence. Alguns anos depois, nós nos tornamos adolescentes. Wow! We are now quickly became adults. E agora, rapidamente, nós nos tornamos adultos. The longest period of our lives. Um período muito longe, muito longo, né? Para as nossas vidas. Finally, you get old, very old. And this is the last stage of our lives. E, finalmente, nós nos tornamos velhos. Muito velhos. E esse é o nosso estágio final das nossas vidas. E aqui tem uma imagem interessante, onde mostra o bebê, a criança, né? A questão da infância, porque tem um bebezinho, tem a criança, tem o adolescente, tem a fase adulta, né? Depois ela se torna idosa, depois muito idosa, né? Essa imagem também está na quarta questão. Mas a terceira vai nos pedir para nós diferenciarmos os estágios. E os estágios, como foi dito nesse texto, nós temos infancy. Nós temos também o toddler, que é quando você sai de um bebezinho para ser um bebê, né? Um recém-nascido para ser um bebê. Depois, child, que é ser criança. Depois, teenager, que é a fase da adolescência. Depois, adult, que é a fase adulta. E ele fala old age, né? Que é a fase mais idosa. Mais além do tempo de adulto. A quarta questão, ela já vai perguntando os estágios para que você complete. Ainda sobre esse texto que nós lemos da página 155. Como eu falei, ele também tem uma figura de um recém-nascido, de uma criança, né? Depois de um adolescente, de um adulto. Um idoso e um muito idoso. Na letra A, está perguntando qual é o primeiro estágio da vida humana. E aí você literalmente tira do texto e escreve isso aqui. Primeiro, nós somos um ovo inside our mothers. Na letra B, ele pergunta, o que que acontece nove meses depois desse estágio do ovinho? We are born. Nós nascemos. Na letra C, está perguntando how are called? Como nós somos chamados quando nós andamos e falamos. Quando nós deixamos de ser um recém-nascido, né? Nós somos chamados de todos. É um bebê. Um bebê que já sabe andar e falar. Vamos para a letra D. Qual estágio vem antes teen years? Teen years, pessoal. Teen é o adolescente. Então, qual é o estágio que vem antes da adolescência? Aqui, a gente vai chamar de infância. É quando você tem mais ou menos de 4 até 10, 12 anos. Na letra L, quer saber? E o período depois da adolescência? Esse período depois da adolescência, a gente vai chamar de old-up, né? Ou então, old-up life. Tanto faz você chamar um ou outro. Vamos para as três últimas. Na letra F, ele está perguntando qual é o período mais longo de nossas vidas. E é o período adulto. Na letra G, ele está perguntando quando é a fase do bebê, né? Tem algum bebezinho na sua família nessa fase de 1 até 4 aninhos? Aí a resposta é pessoal. Na letra H, ele também quer saber se na sua família tem um ciclo de vida. Como é que está o ciclo de vida na sua família? E qual estágio, né? No caso, ele está falando de árvore genealógica. Bisavós, avós, pais. A questão das pessoas. Ele quer saber quem é a pessoa mais velha. Você tem avô? Você tem bisavô? E ele quer saber se é ri ou xi e quantos anos ele ou ela tem. Com isso, pessoal, a gente encerra a unidade 8, capítulo 2. Fizemos todas as correções, todas as tarefas do nosso livro, né? Qualquer coisa, tira dúvida no Meet. Até a próxima aula. Bye, bye! Bye, bye!